Salve, salve rapaziada! Mais um videozão, se liga só mano As duas piscando pai Lancei o puio da CB500 Com pisca alerta, aperto, liga, corta a corrente Certo? E lancei o guidãozão da Twister mano Isso é louco véi, ficou esportivo hein Esse guidãozão acho que ficou massa hein véi E agora ela ficou assim, tá com pisca alerta Já troquei o óleo também, tem alguns belzinhos no motor Tem alguns projetos que estão por vir E vai ter uma novela pra vocês mano Então eu vou andar um pouco com ela, vamos andar um pouco Vamos conversar, tem muito o que falar mano Oh, curti demais hein véi, guidãozão massa hein véi Cê tá doido hein Vamos lá, vamos andar devagarzinho Vou explicar o que tá acontecendo E é o seguinte, que nem vocês podem ver Coloquei o guidãozão da Twister Lancei o punho da CB500 Com aquele pisca alerta louco mano Nossa, isso daqui é top hein mano, vai dar pra fazer uns vídeos muito da hora E o corta a corrente é claro E bom rapaziada O que que eu vou falar pra vocês mano Meu motor tá indo pro saco véi Pois é mano, meu motor tá Tá com uma bateção estranha E eu tô achando que ele não vai durar muito não Então assim, antes do motor regaçar tudo Que eu tenho muito medo de estourar a carcaça dele Eu já vou mexer pro motor maior Porque é aquele negócio rapaziada É, eu não sei vocês Mas se for pra eu montar um negócio Eu não vou montar menor do que o 190 Eu não vou montar algo pra andar menos Tá ligado? Essa é a minha ideia mano Talvez mais pra frente Só amadurecer né Aí quem sabe Mas, aquele negócio Quebrou eu vou fazer mais forte Essa é a minha lei por enquanto E como o motor tá pra quebrar Até os mecânicos lá pediu pra eu andar mais de boa Não acelerar muito Tá ligado? Não sair pra BR Então assim Já vou tá começando a estudar O que que eu vou colocar Eu olhei o preço dos 70mm Que essa moto é que ela já tem pino cursado E umas paradas mano Então eu vou ver o que que eu faço Às vezes eu coloco um 70 né Coloco um 70 e... Coloco uma biela forjada Não sei cara Dá pra fazer umas coisas Mas eu já quero mexer até a metade do ano Eu já quero tá com motor novo Motorzão novo né Porque é aquilo né rapaziada Os pezinhos eu também vou colocar Acho que vai ficar bem bonitão Ou não O que que vocês acham mano? Coloca os pezinhos ou deixa assim mesmo velho? Mas é rapaziada Motorzão Tá indo pro Beleléo Infelizmente vai ter que segurar um... Um pouco mais os rachos E... Cara eu curti mano Esse guidão de twister Dá uma esportividade na moto né mano Se faz você andar mais pra frente aqui Deve ser muito bom pra você correr pro superman e tal Pra agora eu não... Não é um dos melhores acredito eu Mas eu gostei Não achei ruim não E é isso aí hein rapaziada Preciso da ajuda do CES mano O que que eu monto nessa moto velho? Fala pra mim rapaziada O que que eu monto nessa moto? Ela tá com kit 190 O máximo que eu peguei nela Que eu lembro foi 171 Mas assim... Eu quero botar algo mais forte mano E eu quero saber de vocês O que que vocês acham? O 70 mano? Dá pra eu lançar um 70 agora? Ou será que eu faço um 4mm bem trabalhado? Tá ligado? É que eu não quero andar pra trás mano Eu quero andar pra frente Saca? Essa moto aqui tá forte pra caramba Então eu quero deixar mais forte Se ela quebrar Pô faz tanto tempo que eu não gravo vídeo Que eu nem sei Mais que eu vou estar direito né mano Vocês me perdoam Mas esse vídeo aqui é mais pra mostrar Essas novidades que eu coloquei O punho aqui Que eu queria colocar muito tempo Ah! Rapaziada Eu comprei o painel digital mano Comprei hoje inclusive Não sei quanto que esse vídeo vai tá saindo Mas você é louco Quando chegar esse painel digital Vai ficar outro nível hein pai Eu ia mexer na pintura dela Eu ia dar uma pintada na tampa do motor Talvez na carenagem dela Mas assim É... Eu vou ter que segurar essa parte Para mexer nessa parte do motor Que realmente me preocupa bastante Essa bateção que ela tá Porque assim Não é normal né velho E nós vai mexendo Nós vai mexendo né velho Ah mano Eu tô bem em dúvida Eu não sei o que eu monto Eu não sei se eu... O que eu faço Eu tô... Tô em dúvida hein rapaziada Mas assim É quase certeza Eu acho que eu vou mexer um 70 hein mano Preciso muito da ajuda de vocês aí 70? Será que vira? E esse painel digital vai ficar louco nessa moto hein Não é por nada não velho Mas vai ficar muito da hora Ela não tá com tanta pressão mano Tem alguma coisa errada nesse motor mesmo Com certeza tem alguma coisa errada Mas rapaziada Nesse negócio de mexer no motor Você está ligado né Volta as novelinhas do canal mano Cara Eu vou tentar mexer mais nos conteúdos hein velho Tentar dar mais as caras Se for pra... Se for pra mexer no projeto do motor Eu vou ver se eu gravo tudo pra vocês mano Desde a elaboração aí Dos caras mexendo os testes Ver se pega umas motos na oficina preparada também Pra nós ir vendo E nós vai fazendo o teste né velho Ai mas é assim mesmo rapaziada Monta Quebra Fica mais forte Anda Quebra Monta mais forte E vai indo né É assim que é a vida do... Do fuçador mano Mano imagina o 70 velho 70 é um cursado Você tá doido se essa moto vai virar um foguete velho 70 é um cursado Isso é louco O painel digital vai ajudar bastante mano Nesses pega Mas é isso aí rapaziada Vai de 6 mano Tem que saber velho Não sei o que eu mexo Minha ideia ainda é um 70 É colocar um 70 Assim Se o bel aqui for só pistão velho Eu lanço o 70 Vou ver se coloco uma biela forjada Só pra ter uma segurança a mais E nós vai mexer no doce né Ixi maria Esse ano vai ter tanta coisa nessa moto Vocês não tá ligado Você tá doido mano Mas é isso aí rapaziada Vídeo curto só pra falar isso mesmo Falou Vídeo curto só pra falar isso mesmo